Vídeo aula de Candelive, eu vou mostrar como você fazer facecam redonda aqui no Candelive, ok? Vamos lá? Sem enrolar então, bora! A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um vídeo de fundo, né, que eu quero adicionar. Eu vou pegar aqui um vídeo do site Pixabay, tá aqui. Pixabay, tá aqui vários vídeos que eu pego aí no Pixabay. Vou arrastar ele pra dentro aqui do Candelive, jogando ele aqui na lista de reprodução. E eu vou precisar também do vídeo pra fazer a facecam. O vídeo que eu gravei com a minha webcam, que eu quero posicionar ela no cantinho aqui. Então eu vou pegar aqui na pasta, também vou arrastar aqui pra dentro do Candelive, ó. Muito bem. Vou pegar o vídeo de fundo e vou arrastar pra timeline, beleza. E agora eu vou pegar o vídeo da facecam e vou adicionar aqui em cima. Tem o áudio, eu vou tirar o áudio pra não atrapalhar. Eu vou clicar com o botão direito, um growth clip, que é desagrupar o clipe. E eu vou deletar o clipe de áudio, ó. Clico no clipe de áudio e vou deletar. Veja que o clipe da webcam é muito maior do que o clipe que eu peguei no Pixabay. Então eu vou posicionar o reprodutor do Candelive aqui no final desse pedaço, ó. Alt e seta pra direita. Pra você navegar, você navega com Alt, ó. Alt e seta pra direita ou pra esquerda. Shift e R pra cortar e eu vou deletar essa sobra aqui. Agora pra poder eu fazer essa facecam de forma arredondada, é muito simples. Deixa eu colocar uma partezinha aqui que eu tô melhorzinho aí, que eu tô menos feio. Peraí, aí. Aí. Então, agora eu vou pegar os efeitos aqui, ó. Na aba de efeitos. Se a sua aba de efeitos não está aparecendo aqui, você vem em View e habilita Effects ou Efeito. Porque senão ela vai desaparecer, não vai tá aqui. Aí você tem que habilitar, ó. View, Effects. E agora eu vou clicar nessa opção aqui, ó. Show How Video Effects, que é essa opção que parece um... parece um disquete, né? Não sei se é um disquete. Esse aqui. Porque nessa parte você não vai encontrar todos os efeitos. Você clica aqui pra encontrar todos. E agora eu vou procurar a opção Transform, Distort e Perspective. Transformar, Distorcer e Perspectiva. Cliquemos aqui. A opção que eu vou utilizar pra poder fazer uma webcam redonda. Muito simples. Crop by Pendig. Aqui, ó. Crop tá em inglês, tá? Eu nem sei qual é a tradução disso aqui. Deixa eu ver. Recortar por preenchimento. É o nome. Tá bom? É que eu uso o Candelive. É em inglês. Recortar por preenchimento. Eu vou dar dois cliques nesse efeito, ó. Com essa parte da trilha da webcam selecionada. Dois cliques aqui em cima do efeito. Pronto. Ou eu clico no efeito seguro e arrasto aqui pra trilha. Eu prefiro dar dois cliques que é muito mais rápido. E agora o que eu vou fazer... Veja que aqui aparece, ó. Circle, que é círculo. Eu vou marcar essa opção. Certo? Veja que desapareceu. Não tem nada aqui. Mas eu vou mexer no Radius, ó. Aí, agora sim. Eu vou mexendo aqui no Radius. Não adianta você arrastar porque aqui não é pra posicionar. Não vai, ó. Tá? Não é. Isso aqui não é pra posicionar. Então, ó. Já mexi aqui no Radius. E agora o que eu tenho que fazer é adicionar um outro efeito pra poder eu corrigir a posição. Aqui dentro de Transform Distort Perspective mesmo. Você vai aqui embaixo em Transform. Dois cliques em Transform. Pronto. Agora eu posso mexer nessas laterais que aparecem aqui, ó. Tá vendo que aparecem esses pontinhos? Em vermelho? Pronto. Tá aí. Facecam. Redonda. Eu posso agora, ó. Posicionar. Pra poder posicionar, você passa o mouse aqui no meio. Ficou em formato de cruz? Você arrasta. Clica, segura, ó. E arrasta e posiciona onde você quiser aqui na sua tela. Tá bom? E aqui nas bordas você redimensiona. Então aí está o nosso trabalho finalizado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Valeu! Inscreva-se no canal.